14 da PUC do Rio Grande do Sul O gráfico representa o efeito crioscópico observado pela adição de quantidades gradativas de coleto de sódio a água que pode ter várias finalidades Mano, o que é isso? Efeito crioscópico, bicho, fica assim, cara, eu não lembro com esse negócio não Cara, lembra assim Crioscópico é o efeito de diminuição da temperatura de fusão Abaixamento, também chamado Temperatura de congelamento Quando eu adiciono o soluto não volátil Então sempre que eu botar Foi o que eu publiquei esses dias naquele resuminho Sempre que eu botar Solutor Não volátil no solvente O ponto de fusão Vai cair Então, por exemplo No caso do sal de cozinha Se eu boto 10% de sal de cozinha Em água Cai para menos 8 mais ou menos Se eu boto 15% menos 11, menos 12 Se eu boto 25% quase menos 23 Por aí, acho que é o limite de saturação também na verdade do sal de cozinha Em água Enfim Aí ele fala o seguinte para mim Com base no gráfico Ele falou A adição de coletivo de sódio leva a pressão de vapor da água Mano O que acontece? Segundo a minha querida e amada tonoscopia Deixa eu botar aqui embaixo Tem espaço Tem espaço A tonoscopia É o estudo Do abaixamento da pressão de vapor de um solvente Pela adição de um soluto não volátil Então se eu boto um soluto não volátil Sempre eu diminuo a pressão de vapor Isso é muito fácil de entender Pensa no líquido de boa lá O solvente E aí você bota o soluto A interação soluto-solvente agora É um ser estranho ali Que acaba quebrando as interações Do solvente com o solvente Então como é que o solvente vai arrastar o outro Para o estado de vapor Você tem outra pessoa Interagindo com ele ali agora Então o soluto atrapalha o meio de campo Para que aquele solvente possa fugir Levando outros O que a gente chama de ebulição Então eu acho legal entender pela ebulição Muito mais do que pela fusão que ele deu aqui Mas e aí a pressão que o vapor faz é menor Eu tenho menos líquido indo para a fase de vapor Simples assim Então aqui ele errou Não pode ser A de jeito nenhum Tá Ah tá fora Na B A adição de 15 gramas de NACL Para cada 100 gramas de água 100 gramas de água não De solução né Provoca um abaixamento de cerca de 11 graus Mano 15 Agora vamos fazer uma coisa simples aqui E ele foi muito bom nesse caso aqui pra gente 15 gramas De NACL Pra 100 gramas de solução A gente pode falar que isso aqui é uma solução 15% NACL em água Então tá aqui ó No gráfico Então eu vou traçar aqui no gráfico Pra ver onde é que vai bater Deu aqui Esse ponto se eu rebater aqui no eixo Y Realmente dá próximo de menos 11 Menos 11 Menos 12 Por aí Se a temperatura original de fusão da água Era 0 grau Então isso aqui vai provocar um abaixamento Da temperatura de fusão De 11 graus Tá Em módulo Ele falou disso mesmo Abaixar 11 graus Se chegou a menos 11 E era 0 Habitualmente Essa questão tá correta Essa ali tá até correta A letra B Tá suça Ele falou Tá suça Tudo errado C A solução passa a fundir Em torno de menos 8 graus Ó 8 graus Desculpa Com a adição de 10 gramas Não Aqui já pra parar Porque se eu adicionei sal Eu vou diminuir a temperatura de fusão Não vou aumentar E a água é 0 grau A temperatura da água pura Então um sal sempre vai diminuir Errou É necessário uma temperatura abaixo de menos 15 Pra congelar uma solução formada por 10 quilos de água E 1 quilo de sal de cozinha Não Ele quis brincar aqui com uma situação Eu falei que ele pode brincar muito com isso Tá É 10 Desculpa 1 1 1 1 1 1 1 1 De sal Para 10 1 1 1 1 1 vão ser, na verdade, 1 kg de sal para 11 kg de solução isso aqui vai dar menos que 10% dá 9.8, alguma coisa, não dá? 8.8, uma coisa assim, né? acho que é 8.8% enfim, se for isso realmente, então a temperatura de fusão do cara aqui seria, ó um pouco abaixo de 10, tá? vou pegar o 10 como referência, tá? se for 10 vai ser menos 8 por aí cara, se for, então, abaixo 10 tem que ser menos 6 menos 5, menos 7 então não pode ser menos 15, abaixo menos 15 não funciona, tá? abaixo de menos 15 é quando chega para além de quase 20% de sal de cozinha em água que não vai acontecer no caso da C da D, desculpa na E, para terminar é possível baixar o ponto de congelação de meio litro de água a menos 10 graus Celsius pela adição de 50 gramas de sal de cozinha? cara aqui eu tenho que fazer uma jogada meio que que não é muito correta, né? aqui eu errei, gente ah, eu já sei que eu errei sei que eu errei, ó aqui é D e aqui cara 50 gramas de sal de cozinha meio litro de água eu tenho que somar e no sal de cozinha no meio da água pura, supondo vai dar 550 gramas de solução cara, isso aqui vai dar 50 por 550 ó 50 por 550 5 por 55 vezes 100 dá 9% 9,09% então se isso acontecer o ponto de congelamento vai chegar a menos 10 graus cara, menos 10 graus acontece quando eu estar já entre 10 e 15 ó menos 10 graus acontece quando eu estar aqui ó, entre 10 e 15 se eu estar com 9 vai ser que falta de 6 7 graus tá? de abaixamento então não chega a menos 10 de jeito nenhum então aqui é uma questão de cálculo de concentração interpretação de gráfico e o conceito básico de crioscopia bom senso na verdade então letra B resolve bem a parada pra mim tá?